Isso foi o que falou por último Do que havia entre nós, se calou E seja lá qual for o nome dado aquilo Morreu na primavera E o tempo ocultou Muitas coisas pra dizer A respeito de nós dois Mas você não tem noção Então eu deixei para depois Seu mundo é tão pequeno Ele cabe no seu celular Eu nem sei se fora dele Você consegue respirar Meu cérebro anda triste Até parece um coração Batendo fora do compasso